Eu não percebo Sempre que pedes eu sou-te sincero Não tenho medo mas nunca esqueço que não conheço Alguém como tu que me ame sem preço Ou que tenha o apreço porque mereço Não pelo sucesso Porque tudo que nos vai 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 cai cai Outros bye 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 E quem queremos mais vai vai sai sai Outros bye 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 Sei que não quero Fugir como sempre que o amor nos pede Desculpa-me mesmo se nunca tento ser tão perfeito Às vezes sou mais do que aquilo que pedes Mas não tenhas medo é tudo o que eu quero ao meu dialeto Porque tudo que nos vai 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 cai cai Outros bye 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 E quem queremos mais vai vai sai sai Outros bye 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 Mesmo que não precise eu sei que tu estarás aqui Mesmo que não existe você é que falas só pra mim Bye, bye, bye Bye, bye, bye Bye, bye, bye Bye, bye, bye Porque tudo que não esvai Bye, bye, kai, kai Onde bye, bye, bye E quem queremos mais vai vai sai sai outro bye 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 Porque tudo que nos vai 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 cai cai outro bye 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 E quem queremos mais vai vai sai sai outro bye 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 E quem queremos mais vai sai outro bye